Então assim, eu já consigo enxergar a luta, já sei o que acontece Eu gosto de estudar, eu gosto de planejar o que vai acontecer Então eu acho que essa luta foi o que eu planejei E é isso, tem que ter uma estratégia de luta, um, dois, três E você vir com ela sabendo que se ela não der certo, a dois vai dar certo e a três vai dar certo Mas que você vai conseguir traçar um plano de luta Eu acho que eu estou no caminho certo, a minha equipe, eu achei a minha equipe, eu achei as pessoas que me fazem feliz E essa vai ser a habilidade da próxima luta Treinando, já vou voltar agora e já vou continuar minha treinando, tô sem visão É meu trabalho treinar e vou continuar treinando Ela quer fazer treinando e quer fazer treinando Ela quer fazer treinando a final da Grand Prix em dezembro E então... 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 Então...